E não me importa que eu seja menor que você O DJ põe reggaeton E a gana a matamos na pared Papapapilhote, llame com a mente Tengamo uma aventura, uma proposta indecente Que me incite, que me tiene loca Roberto, Siana Sejam bem-vindos Feliz tarde e feliz noite E não me importa que eu seja maior que você O DJ põe reggaeton E a gana a matamos na pared E não me importa que eu seja menor que você O DJ põe reggaeton E a gana a matamos na pared Como foi? Não quero um chamapito que é terceiro Que sempre está jodindo com os celos Mami, aprébate Locomóvete Que ela quer um no que lhe ensine o jogo Peligroso Vamos onde quiser Que anda com o cortoso Somos casi jevos Casi novios Casi esposos Embuste Um corito sano E me diz Vem com a mente Um chacarazzo E o melhor que ele mete Sempre me chama porque sou seu juguete O que ele diz como eu lhe dá O que ele quita a soledade Dizem que não me importa No, no, no A maldade Que cumple a tua fantasia Tu solo dime cuál E não me importa Que eu seja maior que você Que o DJ põe reggaeton E a gana a matamos na pared E não me importa Que eu seja menor que você Que o DJ põe reggaeton E a gana a matamos na pared Estou no cebo para que o mundo inteiro Baila reggaeton Quienes son? W Yandel Nati Natasha Daddy Yankee DJ Lujan Mambo King Santo Niño De los controles Rafa y Pina Amá, Rafa No te vayas a marear Como te leyen, Daddy Bambi, yo te vayas en mi 20 siempre